Bom, pessoal, e a gente concluiu um pouquinho sobre essa questão desses exercícios de autodepuração que a gente veio com K1, K2, DBO última, enfim, determinando qual que é o tempo crítico, ou seja, onde ocorre a pior situação, calculando a concentração crítica, o déficit crítico, a gente pode plotar isso num gráfico e visualizar isso aqui. Então, aqui a gente tem a velocidade do rio, a distância que eu quero saber, a cada 5 km eu estou trabalhando aqui, e tendo distância e tendo a velocidade, eu calculo esse tempo. Por que esse tempo eu preciso? Porque na fórmula, para calcular a concentração ao longo do tempo, eu preciso aqui a variável tempo, atrelado ao K1, ao K2 e depois ao K2. Então, esse tempo vai aqui para a minha fórmula, e eu consigo calcular as concentrações, a concentração ao longo do tempo. Então, isso aqui é sem tratamento, a gente fez lá o exercício, depois com 30% e com 70%. Deficiência. O que muda? Muda, basicamente, aqui o tempo. Então, eu fiz aqui a equação, fui destrinchando ela, para vocês poderem ver os valores separados aí. O que vai mudando ao longo do tempo é quando eu tenho exatamente a variável tempo aqui nesse ponto. E o restante aqui, basicamente, é fixo. O que muda de ter uma estação com eficiência aqui, 30% e 70% é esse K1 aqui, vezes a DBO última. Cada DBO última, ela muda, depende do quanto está chegando em DBO. Se você está removendo mais DBO, chega menos. Então, aqui 25, cai para 18, e aqui cai para 8. Então, eu pontei aqui, nesse gráfico, o perfil desse oxigênio dissolvido, do OD. A gente utiliza muito esse perfil para poder realmente avaliar isso que a gente está avaliando aqui, que eu vou comentar. E em vídeo-aulas anteriores eu falei um pouco sobre o perfil do OD e o que eu posso tirar de informação desse perfil. Então, corre lá, dá uma olhada no vídeo anterior que tem sobre isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando, ao longo da distância, o que ocorre com o oxigênio dissolvido, a partir do ponto de mistura. Então, eu tenho aqui em vermelho o OD permissível, seria o máximo que poderia chegar... Na verdade, é o seguinte, até quanto poderia chegar o meu OD. Ele não pode ser menor do que isso, porque se for menor, eu tenho menos oxigênio. É uma situação mais crítica para a vida aquática. Então, a gente percebe que a linha azul, sem tratamento, é a pior situação, ele fica abaixo do 5, dessa linha aqui vermelha. Com 30% também fica abaixo. Agora, com 70%, em cinza, ela fica acima. Então, eu vou ter concentrações maiores de oxigênio do que 5mg por litro. Então, com isso, eu consigo rapidamente mostrar aqui que a estação, uma estação, um sistema de tratamento que tenha 70% de eficiência de remoção do VBO, eu vou garantir a possibilidade de lançar o morfante tratado nesse corpo receptor, porque ele dá conta de autodepurar sem sofrer uma mudança de classe alterando esses valores de oxigênio. Tá certo? É isso, espero que tenham gostado. E a gente acaba concluindo essa análise de autodeporação dessa playlist. Qualquer dúvida, entre em contrato. De novo, curte, compartilha, comenta, divulga para o colega, assiste uma vez, duas, três, e sempre que precisarem, entre em contato comigo. Tá bom? Valeu e até mais.